E vamos conversar de novo com a doutora Rosângela Arndt, que já esteve aqui outras vezes. Ela já está chegando aqui, já vou mandar o convite para ela. E vocês juntas participem, que a gente vai procurar ao máximo esclarecer as dúvidas de vocês. Olá, doutora! Olá! É um grande prazer estar aqui com você. Ai, que alegria! Fico honrada com a sua presença, com a sua disponibilidade. Que bom! Parceria já de muitos anos, né, doutora Rosângela? Exato! Exato! Bons tempos em que você estava pertinho de mim. É, a doutora ainda mora em Curitiba, imagino. Moro, moro aqui ainda. Delícia! Muito bom! Mas eu estou sempre por aí. Eu virei curitibana. 14 anos morando em Curitiba. Verdade! Pois eu estou querendo sair daqui. Eu tenho ido bastante para Balneário Camboriú. Estou esperando meu marido se aposentar. Eu tenho falado aí para o pessoal que eu vou virar catarinense. Ah, tem que pegar mais sol um pouquinho, né, doutora? É, vou passar esse... Esse inverno vai ser nosso teste, né, de fogo. Esse inverno, já disse que eu vou passar o inverno todo na praia. Ah, que delícia! Eu fugi daí por causa do inverno também, para confessar. Verdade, verdade. E aí a gente lembra, né, aqui já que estamos falando sobre clima, a gente lembra o quanto que as pessoas sofrem. Muitas pessoas, não é todo mundo, mas muitas pessoas sofrem com a falta do sol, né? Eu sou uma delas. É, o grande problema de Curitiba é esse. Não é tanto o frio, que realmente faz muito frio aqui, mas é que tem muitos dias nublados, né? Então é muita falta de sol, né? Exatamente. É, então... Mas faz parte, né? Faz parte. Agora eu estou numa cidade do interior, né, do estado do Rio, e o pessoal fala, nossa, como é que você consegue sair de Curitiba, que é uma cidade de primeiro mundo, né? E morar aqui numa cidade pequena, no interior do Rio, bem, né, mais desorganizada. Aí eu falo, gente, mas aqui eu olho para o céu. E o céu está azul, não está cinza. A gente olha, né, aquele céu azul. Mas, doutora, que alegria a sua presença para nós podermos falar mais uma vez desse tema extenso, né, que a gente fala, fala e, obviamente, nunca vai terminar, nunca vai concluir, que é a questão da saúde no paradigma quântico. Porque a física quântica é essa ciência do século XXI, que é uma bênção, eu sempre falo, que alegria estar vivos agora, nesse momento. É um momento que está tudo muito disponível, o conhecimento, não só aquele conhecimento que limita, mas um conhecimento que se transforma em sabedoria. um conhecimento que expande a consciência. E a teoria quântica, eu sou completamente apaixonada, né, quem me vê falar já sente, né, um brilho no olho, assim, porque é uma teoria que já nos leva, naturalmente, a essa reconexão com algo maior, com um sentido da vida muito mais pleno, muito mais satisfatório, onde nós passamos a ter um papel ativo, né, e não aquele papel de vítima que acabava vindo dentro da concepção clássica de entender o universo. E a medicina é uma área central, né, porque a medicina, ela começa totalmente cartesiana, né, ela se baseia, né, numa visão totalmente... Isso foi uma grande... Na verdade, essa dicotomia que a medicina sofreu foi uma... Foi bem pensada, né, em cima de uma proposta da indústria farmacêutica que começou no final do século XIX, início do século XX. Porque, originalmente, a verdadeira medicina era totalmente natural e era muito ligada às questões, né, de energia e espiritualidade. Então, o que a gente sofreu dentro da medicina foi essa imposição, né, da teoria cartesiana a partir do momento em que começaram a surgir as grandes empresas e nomes como Rockefeller, né, e algumas figuras aí que a gente sabe da história da medicina que cada vez mais estão sendo expostas. E eu acho que está na hora mesmo de todo mundo conhecer esse lado. Porque muita gente, né, e a gente está aí com as redes sociais abertas e com a grande mudança que houve do Elon Musk comprar o Twitter, né, abriu muito lá e nesses últimos três, quatro dias eu tenho acompanhado que foi, assim, um boom de gente fazendo tudo que é tipo de abordagem. E aí a gente também vê os haters, a gente vê as pessoas que são muito pequenas de visão, de conhecimento e isso é uma prova de que nós estamos ainda longe de conseguir mostrar a consciência, né, para as pessoas, mostrar essa nossa visão. E também a prova do quanto que esse paradigma cartesiano é imposto e pega, vamos dizer assim, né, o quanto ele entranha nas pessoas. Nossa, bem incrível. É. Justamente são pessoas que não conseguem olhar para outro lado, não conseguem ver o ser humano integral, né, como nós somos. e eu acho que daqui para frente, cada vez mais a gente vai sofrer esse tipo de interferência, porque é uma briga entre duas grandes formas de olhar o mundo e olhar as pessoas. E até algum tempo atrás, nós estávamos ainda buscando conhecimento, né, Eliane? E eu não estou falando aqui que a gente sabe tudo e não sabe. E tem muita coisa ainda sendo descoberta. Mas eu acho importante que a gente entenda que hoje nós já temos uma base científica suficiente para afirmar aquilo que a gente está afirmando e podemos provar. E a grande maioria, eu vou dizer assim, 99,99% das pessoas que nos atacam, não tem como provar o que eles falam. É opinião, é opinião, né? É que nem os fact-checkers, tudo por opinião. É verdade. Então, eu só queria lembrar aqui que eu estou ao vivo no meu canal do YouTube também, se alguém estiver passando por aí pelo YouTube, eu quero cumprimentar o povo, dizer assim que a gente está muito feliz de poder estar nos dois canais e sejam todos muito bem-vindos. Olha, que maravilha. isso que a doutora colocou é muito importante porque quem não é do meio acadêmico, então, eu procuro sempre trazer essa fala, né? Que eu que passei anos no meio acadêmico, fiz toda a minha formação dentro de um departamento de física, né? A doutora também que vem da medicina tradicional. nós que já estivemos lá, nós podemos ver as falhas que existem também, né? Porque quem está de fora tem uma visão meio idealizada, né? Que o que a academia fala é perfeito. E a gente sabe que não é assim, né? como o problema central da teoria quântica, né? Que eles chamam de problema difícil, que é o problema da medida, eles têm essa resistência em aceitar que a consciência faça parte da descrição científica do mundo. Então, eles brigam, né? Eles dizem, não, não tem nada a ver essa coisa de consciência. Mas aí a gente pergunta, então, o que que é? O que que causa o colapso da onda de probabilidades? Ah, não, isso a gente também não sabe. Não, 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 mas deixa isso pra lá. Né? Mas deixa isso pra lá, porque na hora de fazer os cálculos e criar tecnologia, isso não vai interferir, né? Então, continua-se a mentalidade mecanicista, que é simplesmente, né? Pegar aqueles dados, pegar aquele conhecimento, transformar em números e transformar em tecnologia. E aonde nós estamos indo parar com isso? Onde, pra que, em que direção nós estamos indo? Porque a tecnologia por si só não é o que vai resolver. O que resolve é a mente que direciona a tecnologia. Pelo contrário, né? A tecnologia nas mãos de uma mente caótica pode sim causar um dano gigantesco que é o que a gente tá vendo. Nós estamos a ponto de nos aniquilarmos como raça humana. Exato. Cadê os seres inteligentes? A inteligência não está na academia? Então, por que que nós estamos indo por esse caminho? Perfeito. É exatamente isso, né? Nós tivemos aí uma proposta imensa de, na minha opinião, é exatamente o que você falou, aniquilar a raça humana. A gente não consegue nem perceber onde que tá a ganância tá querendo levar. Porque se de repente, vamos botar aqui claramente, a gente tem que cuidar as palavras porque nós estamos no Instagram, né? Os robôzinhos estão aí nos atrapalhando. Mas, assim, vamos pensar hipoteticamente, mas claramente. você tem lá oito bilhões de, né? Oito bilhões de pessoas no mundo. E aí você cria uma proposta totalmente enganadora de que essas pessoas estão correndo um risco, faz um acordo monumental e, claro, que muita gente de alegre entrou na história achando que defende o correto, porque não estudam, não vão atrás, não se interessam. e se a gente fala ainda é a gente que é o burro da história. Então, conseguiram criar um acordo entre o Big Tech, Big Media, Big Pharma, né? São os três grandes que dominam o mundo. Fizeram um acordo, os governos entraram dentro porque são todos corruptos ou pelo menos parte deles são, alguma parte é. E aí, eles conseguiram que, vamos supor que aí, vamos dizer que hoje a gente tenha 50% dessas pessoas usando, estão com uma substância dentro do seu organismo que modifica o seu DNA. Tá. O que vai acontecer? Ninguém sabe, não tem nenhum tipo de estudo de longo prazo. Isso não adianta, por mais que as pessoas falem, você é ante isso, você é a favor daquilo, não existe o estudo. Não existe. Então como que eu posso dizer que eu tenho segurança na utilização de uma droga, de um produto farmacêutico, se eu não tenho o estudo que me diz que tem segurança? Como é que você pode pegar 2.500 crianças, acompanhar durante 60 dias e dizer que aquela coisa é segura para o resto da vida dessa criança? Não tem lógica. Então é bem isso, cadê o cérebro dos inteligentes? Porque os poucos inteligentes que se posicionaram foram aniquilados, do tipo, cancelados, não pode falar, você é um idiota, você é ante isso, não sei o quê. Quer dizer, a gente passou por um período tão louco da humanidade, mas se você parar para pensar, o que vai acontecer com a medicina daqui para frente? Porque se esta pandemia fosse cuidada, se o processo que aconteceu tivesse sido cuidado por médicos de verdade, por pessoas que fossem da saúde e que se preocupassem com o ser humano, primeiro que ela não teria durado dois anos, porque a duração, dois anos e meio, sei lá quanto tempo está durando ainda, porque nem acabou direito, mas a duração foi totalmente dependente das ideias políticas erradas que foram tomadas. Começa por aí. Então, o tempo não seria esse, o número de pessoas que morreram seria infinitamente menor, porque seria usado a verdade, porque hoje nós sabemos que a partir de um certo momento todo mundo que morria, morria da mesma doença. Como assim? Quer ver, só um único dado, 2020 ainda teve um pouco de coerência, vamos dizer assim, nos atestados de óbito. Em 2021 foi um caos, mas 2020 teve coerência. 528, isso é dado oficial, porque eu levantei agora a semana passada, porque eu fiz uma palestra sobre dengue. 528 brasileiros morreram de dengue em 2020, plena pandemia. Ninguém falou disso, não estavam os números lá na big media, mas tudo bem. Está lá, oficialmente, 528 morreram e um milhão, foi 998 mil pessoas, ou quase um milhão, vamos pegar um milhão para fazer mais fácil. Um milhão de pessoas teve a doença. Então, 528 mortes para um milhão de pessoas. Essa é a letalidade da dengue em 2020. A letalidade do COVID em 2020 foram 29 pessoas para um milhão de infectados. Qual é? Qual das duas doenças é mais grave? Qual das duas doenças nós tínhamos que ter realmente feito um estardalhaço e cuidado? Entendeu? Então, se você pegar em letalidade, começa por aí, o dado letalidade, ele já foi todo desrespeitado. Então, quando a gente vai pensando nessas coisas, a gente vai vendo a imposição da ganância, a imposição da falta de pensamento crítico, né? E a quantidade imensa de médicos na linha cartesiana, já que vamos falando nessa história, que simplesmente cruzou os braços e disse assim, ah, tá, então o fulaninho lá que manda no CDC e no NIH lá dos Estados Unidos falou tal coisa, então, tá bom, se ele falou, tá falado, quer dizer, cadê a tua base clínica? Cadê teu estudo? Ah, não, mas a Organização Mundial de Saúde falou não sei o quê. Vocês foram ler porque eu fui. Eu entrei na Organização Mundial de Saúde, eu peguei os artigos que estavam lá sobre as drogas reposicionadas e se você lê os artigos, são maravilhosos. Eles mostram que as drogas reposicionadas têm grande ação, mas a última linha da conclusão, provavelmente por alguma razão, não sei, de outro mundo, caiu na conta dele alguma coisa, eles escreveram lá que ainda não recomendavam as drogas, mas se você lê o artigo todo, todos os artigos, não recomenda por quê? Porque ele é capaz de salvar 60% das pessoas que tomam? Então, não quer salvar as pessoas? Então, assim, essa ideia toda é uma ideia muito clara para mim de falta total de espiritualidade, de falta total de pensamento amplo e aí eles estão realmente ligados nesse paradigma que a gente está falando que é simplesmente quadradinho, XYZ ponto. Então, não tem, assim, quando a gente para para olhar o que aconteceu, eu acredito que foi uma vontade de aniquilação mesmo das pessoas. e eu não vejo outra explicação que não seja ganância e ignorância. Eu não consigo ver outra. Eu só vejo com duas vistas. É uma mente muito estreita, né? É uma mente que busca sempre escravizar o outro, tirar vantagem do outro, né? Exato. Essa visão realmente extremamente cartesiana que separa tudo e a pessoa não se percebe como parte do todo, porque está acima, né? A ideia é assim, eu posso porque eu estou acima disso. Aí todos os outros têm que se abaixar para mim, que história é essa, né? Então, assim, quando você pensa em todas essas questões e a gente aqui quer falar justamente do paradigma quântico na saúde, a gente tem que levantar essa ideia e essa bandeira, também nesse sentido, afinal, o que que vale o estudo científico? O que que vale as bases científicas? Se nós temos isso na mão, nós temos infinitamente, olha, nunca foi feito e publicado tão rápido tantos estudos em cima de uma doença como essa que era uma doença nova, de um vírus provavelmente um vírus que foi, bom, vou dizer aqui, um vírus de laboratório porque naturalmente esse vírus não podia ter a característica que tem, até porque grande parte do código genético dele veio do HIV, como assim, né? Como assim? E tanto é verdade isso, que qual é, onde é que eu, qual era o receptor dele, qual é o receptor desse vírus? É o ACE2, que é muito mais, usado pelo outro vírus que tá metade dele lá enfiado. Então, na verdade, quando você para pra olhar isso sem politizar, sem levar em conta absolutamente nada, né? De, de opinião, mas olha friamente pra isso com uma mente científica, porque o que que é uma mente científica? É uma mente que questiona, é só isso, a gente só quer isso, só quer ter o contraditório poder falar do contraditório. Eu dei uma aula, olha que coisa louca, no lançamento que eu fiz do sistema floral vibracional, eu dei uma aula sobre síndrome pós-Covid. E na aula, eu coloquei o seguinte, gente, nós estamos agora com 30 milhões de brasileiros que tiveram a doença. Ela pode ter sido leve, moderada ou grave. a leve também faz síndrome pós-Covid, não é só a grave, não é só a moderada. Então, nós temos que ficar preparados, porque nos próximos anos nós temos 30 milhões de pessoas com uma coisa louca, diferente, que ninguém sabe como fazer. Então, nós temos que aprender, nós temos que estudar, tem que estudar a doença. Eu passei dois anos estudando a doença, eu passei dois anos dando informações e orientações para quem quisesse ouvir no uso das nossas técnicas e práticas integrativas e nós estamos assim num benefício imenso quando você olha para trás. Inclusive, alunos meus que foram para a linha de frente atenderam 1.500, 1.800 pessoas com a doença e não perderam nenhum, nenhum morreu. Eu orientei, pessoalmente, eu orientei mais de 500 pessoas que me buscaram ajuda, gente que me achou não sei nem como, nenhum foi para o hospital dos que eu orientei, nem hospitalizou nenhum. Então, imagina se nós pudéssemos ter nos unido dentro dessa proposta integrativa e ajudado as pessoas de um jeito livre, né? De um jeito livre. Então, a ideia, na verdade, é essa, ela transcende a parte prática da coisa de nós aqui discutirmos, ah, sim, mas se você usar um floral que tem uma tecnologia quântica, você vai receber uma informação celular, a tua célula vai fazer uma resposta epigenética e a tua chance de se autorregular e autocurar aumenta. Então, você tem uma tecnologia aplicada a um produto que vai ser usado dentro da medicina ou da saúde, vamos chamar assim, porque é promoção de saúde e essa proposta e essa proposta aumenta a tua resolutividade para qualquer outro tipo de terapia que você faça, né? Então, quando você olha desta forma, é uma forma bem clássica de você falar de uma forma de usar o paradigma quântico dentro da saúde, mas eu acho que transcende isso, acho que a gente está numa situação que nós temos que ampliar nossa visão e a gente tem que se dar conta de que isso foi uma grande experiência, foi uma experiência tanto para quem quis fazer controle social, como foi uma grande experiência para nós que estávamos do outro lado, tentando salvar aquilo que a gente podia salvar, né? Então, agora é o momento de nós nos levantarmos e mostrarmos para as pessoas o que aconteceu e abrir a mente dessas pessoas, né? Então, esse tipo de papo eu acho que é um papo extremamente importante e eu estava dizendo, eu fui lá falar de síndrome pós-Covid e por incrível que pareça, a gente que entrou no meu canal sabendo que eu sou uma médica ligada com coisas bem, né? Fora do convencional, ainda teve gente que colocou lá absurdos. Gente, eu apenas estava colocando uma proposta de cuidar das pessoas de uma forma não convencional, que é uma forma que já tem 20 anos. Eu sou uma pessoa que tem 15 anos dentro do consultório, atende 10 mil pacientes. Depois disso, eu já tenho milhares de alunos que fazem atendimentos que eu faço também a orientação. Então, você imagina a minha experiência, imagina aquilo que eu conheço e aí tem um qualquer um que entra lá no canal, né? E coloca lá negacionista. Para mim, negacionista é quem nega o conhecimento. Isso é outro ponto, né? Outra epidemia também que se ensinou, né? Que é todo mundo querendo falar, mas ninguém querendo ouvir, né? Essa é a epidemia que essa está difícil de curar. Essa não tem curva que resolva, não tem curva que a gente consiga amenizar, né? Mas isso tudo, né, doutora, vem desse paradigma atrasado, né? Porque como a doutora falou, há algo menos científico do que calar uma pergunta? Isso é o que há de menos científico, né? Porque é do embate que a ciência cresce, né? Exato. Aí é que novas coisas vão surgir. Então, já é uma postura totalmente contraditória, né? E a... Eu fechei os comentários para não atrapalhar, a Tainá mandou uma pergunta aqui para a doutora, se a doutora enfrenta preconceitos dos colegas, tanto a doutora quanto eu, né? Eu posso até... É. É, isso até é bem interessante porque as pessoas acreditam que a gente surgiu do nada e a gente se sobrepõe porque a gente se expõe, né? E, na verdade, a gente tem o tempo todo, né? O preconceito nos cerca e por algum tempo eu... Quando a gente é mais jovem, né? A gente também tem essa visão, né? Hoje eu estou fazendo esse ano 40 anos de formada e já passei há muito tempo dos 60 anos, né? Então, já sou uma sexagenária já faz tempo. Então, para mim, assim, hoje é tudo lucro, como eu digo, né? É tudo uma boa, né? Já fiz minha vida, estou aposentada, então agora eu falo o que eu quero, então é uma beleza. Então, o que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, gente, tudo que eu passei pelo tempo todo aí, que são mais de 30 anos que eu estou lutando no sentido de impor essa nova consciência dentro da medicina, dentro da saúde em geral, né? Apoiando um processo, porque na verdade a gente está numa caminhada, num processo, que graças eu vejo a Deus mesmo, né? Que nos abençoa tanto, a gente está conseguindo crescer nesse processo, né? E cada vez mais as pessoas estão buscando porque se deram conta que o convencional está errado, né? Então, e a gente está muito também nesse caminho. Mas então, o que acontecia antes para mim, e eu vou dizer que isso mudou há uns, pelo menos uns 5 anos, talvez uns 8 anos já mudou na minha cabeça, mas antes acontecia muito comigo, assim, ó, eu olhava para o meu colega que vinha falar alguma coisa e eu pensava assim, nossa, como que ele não entendeu? Né? Como é que pode? E eu queria ensinar, eu queria, eu tentava justificar, né? Eu tentava dizer, mas para aí, você pode ler tal artigo, tem tal livro, tem tal pessoa, não precisa acreditar no que eu digo, faça um estudo você. E eu ainda dava um monte de explicações e às vezes, inclusive, mandava artigos por e-mail, sabe? Eu me dava o trabalho de fazer isso. Um belo dia começou a cair a ficha, eu digo, peraí, eu estou fazendo, eu estou jogando pérola a porcos, para quê? Então, agora, quando as pessoas entram em algum tipo de embate comigo, sabe que eu respondo, eu digo assim, olha, o dia que você fizer um doutorado nos Estados Unidos em cima de medicina integrativa quântica, com 32 matérias em inglês, vem discutir comigo, aí nós vamos estar no mesmo nível de conhecimento. o dia que você souber tudo que eu sei, aí nós discutimos, que nós vamos estar no mesmo nível. Agora você está num nível tão abaixo de mim, que nem vale a pena nós conversar. Eu acho que é o jeito. É o jeito, porque a pessoa, ela não está aberta para o diálogo, né? Ela, na verdade, ela já tem uma ideia pré-concebida e ela não negocia, na verdade, ela não quer ouvir o que você tem para falar. Exato. Não quer ouvir. E mesmo que escute, não está prestando atenção, porque o foco dela é o embate, né? É, é rebater. É. Dentro de uma opinião, de novo, né? Que para mim, isso é o pior. Porque se alguém chegar para mim e disser, olha, Rosângela, quando você fala que o teu pensamento e o sentimento da gente faz uma onda vibracional que vai vibrar no teu hipotálamo, e o hipotálamo vai, a partir de 45 segundos, que receber aquela informação, então tem que manter a informação, né? Um pensamento que tem um foco, que levanta um sentimento, e esse pensamento com esse sentimento durar 45 segundos e o teu hipotálamo do nada, só porque recebeu essa informação, vai criar um neuropeptídeo e este neuropeptídeo vai sair pelo sangue e vai entrar nos seus receptores da célula e vai avisar a célula aquilo que você está pensando, sentindo, ou seja, você materializa um pensamento no teu hipotálamo a partir de 45 segundos de que você pensou alguma coisa que teve importância para você porque você encorou no sentimento. No momento que alguém me disser que isso não é verdade, que todas as provas que nós temos disso estão erradas e me comprovar cientificamente que está errado, eu vou olhar com outros olhos para isso. Mas eu levei anos para entender isso que eu estou falando, eu simplifiquei para vocês um estudo meu de anos, porque eu não conseguia também entender, a gente não é bobo de ficar engolindo com farinha que as pessoas falam, a gente foi atrás, a gente vai estudar, né? Então, essa é uma outra coisa importante, né? Quando as pessoas dizem assim, ai, Rosângela, mas como é que você chegou onde você está? em vez de eu ir para a praia beber cerveja, em vez de eu sair em festa, eu estava estudando, querida, em vez de comprar um carro importado, eu paguei um doutorado, né? Entendeu? Essas coisas, as pessoas também têm que olhar para esse lado da coisa, né? E isso é fundamental, porque tudo, como eu estou dizendo, que nós estamos aqui, nós estamos dispostos a conversar sobre o assunto, dispostos a discutir, mas dentro de uma base que exista a racionalidade. Agora, chegar com opinião e dizer para mim que não, que pensamento não é vibração, para aí, nós temos um aparelho chamado eletroencefalograma que capta isso? É a maldição do paradigma clássico, só dizendo assim. porque esses dias também eu estava lendo um artigo sobre biologia quântica e a pessoa questionando, né? Se realmente os efeitos quânticos são detectáveis nos sistemas biológicos, né? Já que aí ela deu um exemplo, né? Que no mundo subatômico nós temos um fenômeno que se chama tunelamento, né? Que é quando uma partícula consegue atravessar uma barreira de potencial que normalmente ela não conseguiria, só que no mundo quântico ela tem uma pequena probabilidade que isso aconteça e realmente acontece, que é por isso que nós estamos aqui agora usando o celular. Isso acontece dentro do transistor aqui do celular o tempo inteiro, né? E aí ela falava que é... Ah, mas será que o mundo quântico pode ser compreendido porque uma pessoa não consegue tunelar através de uma parede? Uma pessoa não atrapalha. Gente, mas eu parei o artigo e eu falei quanta ignorância! É muito engraçado quando você começa a ler e as pessoas querem justificar o injustificável. Exatamente! Eu falei, mas vai ter uma mente obtusa lá não sei aonde, lá na época do Descartes mesmo, porque, olha, é muito cartesanismo. E o pior? Esse é o livro. É quem aceitou... É. O pior é quem aceitou publicar uma bobagem dessas. É. Pois é. Então, quer dizer, a pessoa ignora, né? Ali, na verdade, ela está mostrando a ignorância dela, né? Porque ela está mostrando que ela ignora completamente, né? Que exista esse universo sutil que a doutora acabou de descrever de modo perfeito, né? Através da emoção, do sentimento, como que o material, o material grosseiro, na verdade, é o mundo dos efeitos, né? As causas estão no sutil. Então, a pessoa ignora completamente isso tudo. Ela acha que para o mundo quântico estar aqui no nosso dia a dia, eu teria que tunelar pela porta dentro. É. Então, a gente vê, assim, o nível de obdicidade mental. Olha, falando nisso, tem uma pergunta no meu YouTube que o Paulo Eduardo, que é o meu assistente, está me mandando aqui, ó. Ele está dizendo que a Maísa Mendes disse assim, o psiquiatra de uma cliente minha simplesmente proibiu ela de tomar os forais quânticos que foi sugerido. Isso é o que nós estamos falando. É obtuso, né? Fechado. E aí, sabe o que eu respondo quando as pessoas dizem assim, ah, mas o meu médico falou, não sei o quê. Eu digo assim, tem duas opções. Ou você muda de médico pra um que tem uma mente aberta, ou você continua, né, na mesma condição que você estava antes, sem resultado. Porque você só procura outra coisa porque a primeira não deu resultado. Então, se alguém chegou a buscar uma terapia integrativa, é porque a terapia convencional não está funcionando. É, não é verdade? Mas, olha, é a velha história que eu não sei se eu já contei aqui na live com a doutora, mas eu já contei essa história em algumas lives, né, da pessoa que perde as chaves, né, e fica desesperado procurando e chega um amigo e fala, nossa, o que foi? Deixa eu te ajudar. E a pessoa, não, estou procurando a chave da minha casa e não consigo encontrar. E a pessoa, o colega, fica ansioso e fala, não, eu vou te ajudar. E começam os dois a procurar e meia hora depois, nada de encontrar a chave. E aí o colega, cansado, né, vira pro rapaz que estava procurando a chave de casa e pergunta, mas vem cá, você tem certeza que foi aqui que você perdeu? Porque nós já vasculhamos tudo aqui nessa área. E aí o rapaz diz, não, na verdade, eu acho que eu perdi lá embaixo, mas aqui tem um poste que ilumina, então eu estou procurando aqui porque é o único lugar que eu enxergo. É bem isso. É bem isso. É bem isso. A gente sabe que a resposta não está ali, mas por falta de ter luz em outro lugar, a gente continua procurando aonde a gente sabe que não vai estar, né? É, exatamente. É bem por aí. Então, por isso, eu abracei essa causa, né, de levar a física quântica para o público leigo, porque isso é muito mais abrangente do que a gente imagina, não é só uma questão de uma teoria científica, é uma experiência de vida, né, doutor? É algo que vai transformar desde o espiritual até o grosseiro do dia a dia, né? E já vou até aproveitar, convidar as pessoas que no dia 10, 11, 12, 13 de maio eu vou estar oferecendo quatro aulas gratuitas. E venham, gente, porque se a gente não cria o paradigma, as coisas não entram, né? É preciso que a mente se abra. Fazer a onda, fazer a egrégora. A gente tem que ter, né? Tem que estar aí, exato. E quanto mais gente entende e acessa esse conhecimento, maior será a possibilidade de visualização desse conhecimento por outras pessoas. É exatamente isso. Porque a pessoa olha, mas não vê, né? É igual o Mineirinho fala, né? Ó pra você ver. Ó pra você ver. Que a pessoa olha, mas não vê, né? Então, é... Porque ela não conhece, né? Então, algumas pessoas... Eu tenho esse feedback dos alunos, né? Alguns alunos falam, nossa, mas ninguém nunca tinha me falado isso, né? Mas ninguém nunca tinha me mostrado o universo por essa ótica. E o mais maravilhoso é que é como a doutora falou dos artigos científicos. Tá lá nos livros de ciência. Tá lá nos livros de ciência. Nós não estamos falando de fábulas. Né? Nós estamos falando... E como eu digo, não é a nossa opinião. Eu não dou opinião de nada disso. Eu posso até falar a minha opinião do que eu penso em relação ao uso do floral na minha pessoa, na pessoa da minha família. Posso até falar sobre isso. Mas a minha opinião científica, não. Eu mostro da onde que tirei aquela ideia. Exatamente. Porque isso tem que ser isento, né? Eu acredito que a ciência tem que ser assim. Você tem que levantar a hipótese, faz o questionamento, vai atrás e vamos descobrir o que é que se tem hoje sobre isso, né? E aí você fica impressionado. Porque quando você procura, sabe o que acontece? Você acha. Essa é a verdade. Que, aliás, faz parte, né? Do paradigma quântico. Exatamente isso, né? Você só vai encontrar aquilo que você entrar na onda da possibilidade. Perfeito. É assim que funciona. Então, os comentários aqui são divertidos. A Ana Monteiro dizendo assim, que uma das diretrizes da nova ordem mundial é diminuir a população. É isso mesmo. A gente tem essas teorias todas. E a gente estava falando sobre isso. Tem lógica, né? Então, aí entra de novo a ideia, né? da pessoa que cria tudo isso de uma forma superior. Porque se depende de riqueza para ter poder e dinheiro, se você diminuir a população, o que vai acontecer? Quem que vai fazer a riqueza? Né? Não é uma coisa muito burra e louca você pensar assim? Completamente. Completamente. Gente, só quero dizer uma coisa. Isso que eu estou falando também está escrito em algum lugar, tá? Isso está escrito. Não está escrito. Você pode escutar no TED, aquele TED lá daquela plataforma de palestras, né? Tem uma palestra do Bill Gates no TED dizendo, isso de anos atrás, acho que faz uns quatro anos que ele fez a palestra, dizendo que tem gente demais no mundo e que deveria se ter uma forma de diminuir a população. Então, vocês agora interpretem como vocês quiserem essa história aí. Não, e o triste, doutora, o triste é isso que a doutora colocou. O que essas pessoas almejam, elas também não vão encontrar. Isso é o que é mais triste no fim das contas, né? Porque essa mentalidade, esse raciocínio, né? De tirar do outro para ter o meu, isso não funciona. Quando nós somos beneficiados, quando o todo é beneficiado, aí é quando nós somos realmente beneficiados, né? Então, é a visão de novo, né? Que a gente está falando. É a visão do que nós queremos e de como nós vamos nos posicionar. Exatamente isso. É, exatamente. E já dizia o Einstein, né? O que você não conhece não faz parte do seu universo. Então, a pessoa passa pelo mundo, é cega a mais de 90% do que tem de importância, né? Ela só enxerga as pequenas coisas que ela captou pela mídia, captou por fontes, né? Que não são nem um pouco confiáveis. Confiáveis. Então, a importância, né? Também da gente criar uma cultura, como a doutora falou, de investir no conhecimento, né, doutora? Como a doutora falou, ao invés de comprar um carro, faz um doutorado. Né? Mas também escolhendo bem aonde que você vai, né? Lógico. Porque a gente também tem, dentro do mundo acadêmico, já que a gente também falou sobre isso, a gente também tem o mundo acadêmico totalmente militante, né? Então, nós precisamos, nós precisamos também fazer os nossos filtros e acompanhar pessoas que a gente acredita. Porque tudo tem a ver com quem indica, tá, gente? Tudo tem a ver com quem indica. Você tem que ver se quem está indicando é uma pessoa que está ganhando por cima e está pouco ligando se você vai se beneficiar ou não. Ou se quem está indicando tem essa ideia ampla, né, de que o conhecimento está aí, todo mundo tem que ter. e o local onde você vai buscar o conhecimento é um local que realmente seja passível, né, de receber a informação correta. Então, eu vejo que a gente também tem esse problema, né? Até vou citar nomes aqui, né? A própria USP, né, que é a Universidade de São Paulo, que é considerada a melhor universidade do Brasil, em alguns momentos ela foi até a melhor do mundo na área de odontologia, por exemplo. Eu quero que vocês lembrem que existe dentro da universidade, uma universidade federal, também uma enorme ideia louca, porque pra mim isso é loucura, né? Socialista comunista pensando assim, gente, quem está pagando esses caras são os que são capitalistas, porque estão criando a riqueza do país e podendo pagar impostos, e aí chega na universidade e eles têm lavagem cerebral. E eu estou falando isso de experiência própria. Eu fui muito criticada por, inclusive, né, físicos, por físicos da USP que se reuniram lá e fizeram uma porcaria de um negócio lá de um site e vieram me criticar sem, de novo, sem ter absolutamente nenhuma, nada, nenhum artigo científico, nada. Opinião deles, tá? Mas uma opinião totalmente esquerdopata, já vou dizendo aqui, porque eu li o que o cara escreveu, tá? E era um grupo, não era um cara só, mas foi escrito por um deles, tá? Então, assim, quando você vê isso, você se dá conta do quanto que nós estamos também precisando fazer os nossos filtros, né? Dentro da própria USP tem pessoas maravilhosas. Eu tive alunos, né, de pós-graduação que eram doutores dentro da USP e que tiveram a humildade de vir aprender comigo uma coisa que eles não sabiam, porque você não é obrigado a saber tudo, né? Eu fiz medicina, mas eu não sei abrir um crânio e operar um cérebro. Não sou obrigada a saber tudo. É por isso que o meio acadêmico que gosta tanto de repudiar a espiritualidade, né? Que eles confundem com religião, não entendem que uma coisa é diferente da outra, mas o próprio meio acadêmico muitas vezes funciona como uma religião das mais bitoladas e absurdas possíveis. É. Sem permitir que você, né, sem permitir que você faça a principal parte da ciência, que é o questionamento. Exatamente. Cheio de dogmas, cheio de tudo que eles criticam, né? Quando se fala em religião. E não se olham no espelho e não olham a postura totalmente anticientífica que eles mesmos estão tendo. Exato, é perfeito. E essa história de dogma eu acho, assim, incrível, né? Porque quando você aprende sobre algumas coisas dentro da medicina, e eu que fiz medicina há mais de 40 anos, faz 40 anos que eu me formei, então eu entrei na medicina há 46 anos atrás, imagina, faz quase meio século. Então, quando eu estudei na medicina, a gente falava muito dos dogmas da medicina, eu achava linda essa palavra, nossa, dogmas da medicina. Então, tinha lá meia dúzia de dogmas, sei lá quantos. Gente, um dia eu fui olhar no dicionário que queria dizer dogma. Para aí, o que isso quer dizer? Gente, dogma quer dizer uma crença em que você acredita sem ter nenhuma confirmação. Isso quer dizer dogma. Então, ora, a gente está aqui falando do quê? Exatamente de tudo isso, né? Do risco do dogma. Que o mundo é matéria é um dogma. Quem, quem, quem? quem falou, né? A gente, isso é um dogma. Nós experienciamos a matéria com os nossos sentidos físicos, mas daí a dizer que o mundo se resume à matéria, isso é um dogma, né? Perfeito. Não podem provar que seja isso, né? Verdade, pura verdade. gente. Então, eles contestam, mas eles também não têm provas, eles se apoiam em dogmas, né? Então, quando a gente vai lá na estrutura do átomo, que é muito importante hoje, todo mundo conhecer o que é o átomo hoje, né? Que já é outra coisa totalmente diferente, né? Muita gente estudou até os prótons e nêutrons, né? Hoje, nós já temos quartos dentro dos prótons e nêutrons, temos as partículas transportadoras de força e quando a gente chega lá no cerne da matéria, né? Nós chegamos que 99,9999, 12 casos decimais de 9% do átomo é apenas espaço vazio, aí a gente se pergunta, né? Cadê os materialistas? Os materialistas acreditam em quê? Numa matéria que 99,999999% do átomo é vazio? Não tem nada dentro. Quem que é o crente? É o materialista ou a pessoa que tem essa visão da ciência com a espiritualidade? É, e quando você fala nisso, é algo que eu uso muito e quero repetir aqui, é essa proposta de reflexão, né? Porque aí o pessoal diz assim, mas você não pode usar a base científica da física quântica para o ser humano porque a física quântica é a física do microcosmos. E aí eu respondo assim, de que é feito o ser humano mesmo? Lógico, é o que o Michel Kaku fala. Lógico, mas o Michel Kaku que é o físico da atualidade, que trabalha com teoria das cordas, ele fala isso, né? Quando entendermos o átomo, entenderemos o universo, pois tudo no universo é feito de átomos. Olha como sempre tem esse ranço cartesiano querendo separar, né? Não, nós somos feitos de átomos, mas o átomo é uma coisa que nós somos. Nós somos outra. É, bem assim, né? Bem assim, tá? Mas então não vale. O átomo do ser humano é um átomo diferente, porque ele não vale o que vale o átomo dali, não vale pra aqui. É bem assim. E aí você pega... E o Carlo Rovelli, que é um outro físico da atualidade, que trabalha com gravidade quântica, ele fala, o mundo em que nós vivemos não é... O mundo que nós vemos não é o mundo em que vivemos. Nós vivemos num outro mundo, num mundo que é sutil, que não é captado diretamente pelos sentidos físicos. Então eu acho maravilhoso, eu gosto de trazer essas falas, porque são físicos da atualidade, e são físicos que estão dentro da academia. Então, pras pessoas não acharem que o meio acadêmico é só essa meia dúzia de retrógrados. Exato, exato. Não, perfeito. E aí, entrando agora, já que estamos no fim da história, entrando na ideia da gente pensar o que isso tudo tem a ver com a nossa saúde, tudo tem a ver com a nossa saúde. É tudo. Por quê? Se nós, seres humanos, viemos dessa proposta que a gente está acreditando que nós fazemos parte do mesmo universo, pelo menos, isso é uma coisa muito lógica. Todos nós estamos no mesmo barco aqui. Então nós estamos fazendo parte do mesmo universo no planeta Terra, por enquanto é isso que a gente sabe, estamos aqui. E nós, se nós fizermos parte, então tudo que vale para fora, vale para dentro. Tudo que tem, tudo que funciona em termos de natureza e da física, porque o que é a física é o estudo da natureza. Então tudo que vale para a natureza, vale para nós que estamos incorporados dentro, estamos fazendo parte desse sistema, desse ecossistema. do que quiser chamar. Então a nossa saúde, ela é totalmente dependente disto. Por quê? Por exemplo, então eu vou dar um exemplo aqui muito claro dentro do que eu já falei que foi a ideia de sentimentos e pensamentos criam neuropeptídeos. Então existe no nosso organismo um start neurológico e esse start neurológico ele sempre vem de uma energia, de uma coisa sutil, do invisível, vamos dizer assim. Porque até hoje ninguém que estudou o corpo humano encontrou o início de um levantar de braço. Simples assim, tá? Se eu levanto a minha mão aqui para vocês, quando eu fiz isso, a gente consegue dizer qual é o nervo que começou no meu cérebro a passar informação para que, né, ou viesse então através dos neurônios até o braço, o músculo entra naquele processo lá de resposta, né, para a contração e aí o meu braço vai levantar porque é uma ordem consciente que eu dei. Mas tudo começou na ordem consciente que está onde, gente? Ninguém consegue dizer onde é que ela está. Ninguém consegue dizer como é que a primeira faísca do nervo começou a funcionar. Então isso é a maior prova, pelo menos para mim, e eu já estudei muito isso, é a maior prova de que tudo começa, na verdade, no invisível, no imponderável, no sutil. Que nada mais é do que nossos corpos de energia ou a nossa mente, como diz Amit Goswami, que eu gosto tanto do jeito que ele fala da causação descendente. Então, se eu tenho uma organização no meu corpo que é uma ordem, porque se não tivesse, seria a causa e aí eu não teria nada, não conseguiria fazer nada. Então eu tenho essa ordem no meu corpo e essa ordem ela tem que estar dentro de um processo que a gente pode chamar de biocampo, que é o campo de energia do ser humano que vai determinar uma assinatura energética. Então eu tenho uma assinatura energética, eu sou Rosângela, eu tenho um significado. Então isso determina a minha saúde e a minha doença. Tem que começar aí. Você não tem como começar em outro lugar, gente. As pessoas dizem assim, ah tá, mas ficou, tá com cirrose. A pessoa tem cirrose, nem bebeu, vamos chamar aqui, vamos pegar uma doença assim, uma cirrose não alcoólica, nem bebeu e tá com cirrose. Como é que você acha que essa cirrose se formou? Então assim, é uma coisa muito estranha quando as pessoas vão pro material primeiro e não olham o lado do início da coisa. E quando a gente fala isso, que é pra quebrar o paradigma cartesiano e mostrar pras pessoas que existe como você ajudar mais, porque você pode ajudar na origem da coisa. E a origem nunca é na célula, porque a célula é bem depois. A origem é sempre muito antes, que tá lá na informação do biocampo, que tá no significado. E aí você pode até juntar a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda que é a indiana, que já nos explica muito sobre energia. Mas mesmo que você não tenha conhecimento disso, é uma racionalidade que você tem que ter. E aí que entra a ideia do como que eu fico doente. Sempre você fica doente primeiro na tua concepção e na tua energia. É um outro olhar, um outro significado pra doença e pra saúde. Completamente diferente. Exato. E se você não lidar com isso, querido, não fica bom. Você pode até fazer a cirurgia e tirar o problema fora. Você vai criar outro, que pode ser parecido ou igual, ou com o mesmo significado, mas numa outra coisa. Então as pessoas não melhoram as doenças crônicas, degenerativas, os problemas emocionais que se mantêm a vida inteira, né? E outra coisa que eu acho extremamente emburrecido é alguém estar deprimido, tomar o mesmo remédio há 20 anos, consultando sempre as mesmas pessoas e nunca ficar bom e achar que tá normal aquilo. É muito burro isso na minha cabeça, né? Você tá tomando uma coisa que não melhora, vai continuar tomando por quê? É que nem isso tudo que a gente falou da pandemia. Ora, para aí, vamos parar um pouco. Todo mundo tomou a picadinha e continuou passando pra todo mundo a doença de um lado pro outro? Cadê a racionalidade disso? É óbvio que isso não Mas eu acho que aí, doutor, tem dois pontos, né? O primeiro é a questão do paradigma, né? É bem a coisa de procurar a chave onde sabe que não tá, mas é onde tem luz, é o único lugar que sabe procurar, sabe que não vai encontrar, né? E a religião, que é a ciência, né? Todo mundo lá faz a frustração, só que pra uma ciência deturpada, distorcida, que não é a verdadeira ciência, né? E hoje nós temos essa luz pra acender, né? Já que a ciência é a religião do ocidental, então vem conhecer a ciência, vem conhecer direito, né? Se abra pra todas as opções, né? Não fica só numa. Exatamente, exatamente. É, isso. Gente, a Earth falou exatamente isso que a gente comentou agora, a maioria das doenças vem de traumas, sim, tá? O trauma emocional, ele fica vibrando e criando uma, vamos dizer assim, uma energia pra desencadear as suscetibilidades do teu DNA, mas isso é uma história bem comprida e agora a gente vai ter que acabar porque são oito horas. Eu tenho outra live. Eu tenho outra live. Eu vou só fechar aqui com a pergunta do Mário Sérgio, peraí, ixi, agora não tá abrindo, mas ele fez uma pergunta, ele comentou, né? Ele fez uma pergunta que no fim toda essa confusão se instala porque nós não sabemos quem somos, não sabemos o que estamos fazendo aqui, né? Não nos conectamos a nós mesmos e dessa forma ficamos por aí, gerando lixo, gerando poluição, gerando negatividade, né? Então... E sendo infelizes, o que é muito pior. Completamente, buscando felicidade e plantando causas de sofrimento. Então... E até nisso a ciência hoje pode colaborar porque a física quântica ela já nos conecta naturalmente à espiritualidade e é isso tudo aí que a doutora falou, que é a espiritualidade na saúde porque não é separado. Essa história de espiritualidade é uma coisa, saúde é outra, isso aí é o paradigma cartesiano, é tudo uma coisa só. Quando... Se trata da saúde nesse modelo que a doutora brilhantemente colocou, nós estamos tratando da nossa espiritualidade, da nossa conexão, né? Do nosso autoconhecimento. Perfeito. Exatamente. Gente, foi um prazer estar aqui com você. Vamos fazer outras dessas. Muito obrigada. Vamos sim. Gratidão. Um beijo para o pessoal aí e para o pessoal que está lá no YouTube e se ficou alguma pergunta sem resposta, a gente depois responde lá no YouTube, tá bom? Isso, manda pergunta para a gente. Um beijo, pessoal do YouTube também. Um beijo, gente, até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.